Bom, eu vou falar sobre isso porque eu tenho visto muita gente fazendo errado. Como eu devo segurar uma vassoura para varrer? Ou melhor, como eu devo usar uma vassoura para frente? Jamais traga o lixo para os seus pés. Sempre varra para frente. Eu tenho visto muita gente fazendo errado, inclusive profissionais da limpeza.